Fala galera ligado no LPM Play Game fala com vocês é o Lippin mais uma vez aqui no canal com o The Witcher yes vamos continuar aqui a nossa série no canal a missão que nós parou foi essa aqui o assunto de família que nós tem que encontrar onde que está a esposa do barão está vendo ali né investiga as pistas restantes em velho e encontre a esposa do barão mas como você pode ver no mapa não aparece nada não indica onde que é o ponto porque porque primeiro aparecerá a pista a pista né só a pista da mulher do barão primeiro tem que fazer essa missão aqui ó senhoras da floresta porque aí eu investiga as pistas restantes mais não aparece a pista no mapa primeiro você tem que fazer essa missão aqui ó senhoras da floresta vamos ler aí leia senhoras da floresta deixa eu ver aqui inventário é itens de missões deixa eu ver acho que esse aqui será que isso aqui até esse aqui vou ver o que vai acontecer a lá agora tem duas paradinhas fazer encontrar as mulheres do ponto retorcido que ainda não apareceu no mapa e usa o seu sentido de bruxo acho que eu vou fazer o seguinte é como se pode evitar ali mil passos mil seis e cinquenta e cinco passos eu vou aqui fazer uma viagem de rápida porque vai demorar um tempinho deixa eu ver onde que é o ponto qual é a parada aqui cadê meu filho ah tá é aqui a única viagem rápida que eu tenho aqui então eu vou fazer um cortezinho no vídeo aí para ficar melhor então se liga aí chegamos perto aqui aonde que tem aqui é a usa o seu sentido de bruxo para encontrar o altar que marca o começo da trilha 2 eu encontrei um maluco ali se liga isso aqui é o que é um troll eu não vou enfrentar o erro é o elemento eita e limitar o da terra ó cabeirona em cima não vazar se não vai dar merda correr vamos lá pelo amor de deus carpiado se você ficar subir ali pelo amor de deus vamos lá eita o resto da denteça aqui meu caramba e vamos ver o que vai acontecer aqui vamos ai carpiado meu deus esse namorado é muito boa desse carpiado Fazer um cortezinho aqui que eu acho que vai demorar Vamos nessa aqui, vamos investigar Seria essa coisa bizarra aqui, meu, que viagem Não dá uma examinada aqui Eu tive que fazer essa missão, pessoal Porque senão não ia aparecer onde que está a esposa do barão Primeiro você tem que fazer essa missão Morando na floresta Não sei, acho que é boba Aí primeiro eu estou fazendo essa missão aqui Senhora, senhoras da floresta Agora vamos seguir a trilha aqui de doces Viagem Vamos ver aqui, eita Caramba, a movimentação do Jared podia melhorar, na moral Ah, vai ser uma trilha, né Então pode correr embrasado Vamos correndo mesmo É uma trilha, meu Só nós indo reto aqui, ó Na rota do sol aqui, tá tudo certo Vamos ver aqui É de boa, né Nem precisa usar o sentido de bruxo Pode ter esses doces, né É como se fosse uma flor, né Chegamos aqui em um lugarzinho, hein Vamos ver o que vai acontecer Nossa, futuramente vai ser da hora o canal Eu vou trazer muitos jogos novos Para a cofre do seu peito Metal grifo do Pei Cozinheiro viu Nas patas lhe chutou Star Wars, boladão Com você que o seu lado tem um carro e os seus ossos limpou Que delicioso filhote Entre risadas comentou O cozinheiro é um assassino Não deveria ter comido o caluzinho Agora acenderemos uma fogueira e o cozinharemos sozinhos Um, dois, três Quem pega o graveto é você Uma trilha de doces Chegou essa criançada aí Não te conheço Vá embora Uma moça se perdeu no pântano Ela tem cabelos acinzentados De uma cicatriz no rosto Algum de vocês viu alguém assim? Não tem moças aqui Eu sou o que? Você não é moça Moças tem peitos Olha lá, que viagem Ouvi um velho falando uma vez Quando o exército estava aqui Ele disse Escondam as moças na floresta Elas ficam encantando os soldados com os peitos E isso tortura os pobres homens Foi o que ele disse Que viagem Vocês moram em solito? Tipo quem? Alguém que possa ter visto essa mulher Tipo a árvore dos seis olhos? A árvore dormiu o ano inteiro Mas tem o Johnny O que é isso? Que conversa boba toda é essa, hein? Ninguém pode vir aqui Só as crianças As minhas crianças Olha lá, que viagem Mas quem é você? Está com espadas como um bandido Só estava falando com as crianças Perguntei se viram uma jovem Eu fui uma bela jovem Tinha uma longa e linda trança Que a minha mãe fazia pra mim Tinha vestidos com flores neles Quem sabe você a tenha visto Uma jovem de cabelo cinza A sua noiva É a minha filha, na verdade Filha? Oh, nossa Uma linda filha No caso seria a Síria Onde estão agora? Quem sabe estão em perigo? Vai, fera Fala aí Uma jovem de cabelos acinzentados Só preciso saber se a viu O que estão olhando, crianças? Lavem as mãos Vamos pegar os grilos Não vou tirar informação alguma de você Isso Porque eu não sei de nada Aposto que o Johnny sabe Ele sabe de tudo Quando eu pergunto algo Ele diz Espera, vou coçar o cu e já te digo De palavra feia O que está falando? Pra cabana Ficará em um canto Vou me certificar de que fique Você Vai embora Vai embora Não tem permissão Só quero falar com o garoto Não pode Não é permitido Não vou falar com você De qualquer modo Vovó não gosta de você E o Johnny não é real É estranho só o que isso E você é de fiança Viaje O que é fair real? Que viaja Tá em inglês Só me diga Onde encontraram o Johnny Johnny não é de verdade Vai embora Vai embora Bom Encontro o jeito De atrair Para ir para longe Da cabana De que jeito Rapaz Não pergunto as crianças Por que você não quer Contar sobre o Johnny Ah pelo amor Não eu vou dar uns cortes Aqui que se vocês quiserem ler É só vocês pausarem Pelo amor de Deus Tá bem Mas você tem que fazer Tá tá Vamos brincar de Vamos brincar de Ele pensa que quer nos achar Quer dizer que nunca Não vale espiar Um Dois Três Dezoito Dezenóte Prontos ou não Vamos nessa Fair real Vamos ver Encontrar as crianças Escondidas Eu não sei Tiros E acho Ah eu acho Que o jeito galera Eu vou fazer o seguinte Para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou continuar No próximo episódio Então se você gostou Se inscreva no canal Ter seu like Favorita E compartilhe Nessas redes sociais Também No próximo vídeo Nós continuamos Aí No Pique Esconde Que me ache Então Nos vemos na próxima Valeu Favor